Olá estrelas, tudo bem com vocês? E hoje eu vim contar pra vocês qual é a melhor agência pra escolher pra fazer o programa de au pair. Mas será que existe a melhor agência pra fazer o programa? Pra fazer o programa de au pair nos Estados Unidos, você precisa contratar uma agência que vai te auxiliar a encontrar uma família que você vai morar e trabalhar pra essa família e também vai te dar o suporte, mostrando seus direitos e deveres durante o seu ano de au pair. Existem várias agências que fazem o programa de au pair e na hora que a gente decide ser uma au pair, a gente sempre fica na dúvida e agora, qual agência eu vou escolher? Então primeiramente vamos saber quais são as agências que fazem o programa de au pair nos Estados Unidos. Lembrando também que as agências que fazem o programa de au pair nos Estados Unidos tem representantes aqui no Brasil. Por exemplo, a APIA, a Au Pair na América. A representante da APIA aqui no Brasil é a Experimento. É uma agência especializada em programas de intercâmbio e já tem experiência com o au pair há mais de 50 anos. Existem várias unidades da Experimento aqui no Brasil em vários estados. Uma segunda agência de au pair nos Estados Unidos que tem representantes aqui no Brasil é a Au Pair Care. A Au Pair Care não trabalha só com uma representante aqui no Brasil. Na verdade, tem várias agências aqui no Brasil que são representantes da Au Pair Care para o programa de au pair. Alguma delas são a CI, a IE, a STB e a World Study. A Au Pair Care também tem muita experiência com o programa de au pair e apesar das representantes aqui no Brasil serem consideradas um pouco mais novas no programa de au pair todos os feedbacks que você pode encontrar na internet são muito bons referentes às agências. Existem também algumas agências menores que fazem o programa de au pair que são um pouco mais novas nesse ramo. E uma delas é a Exchange ou Inter-Exchange, alguma coisa assim. A representante dela aqui no Brasil é a Travelmate. Não tem muitas unidades pelo Brasil, mas é uma agência que está começando e tem bons feedbacks também pelo que eu pesquisei. Mas eu acredito que todo mundo que vai procurar pelo programa de au pair no Google a primeira agência e principal que encontram é a Cultura Au Care. A Cultura Au Care é uma agência americana focada só no programa de au pair que não tem uma representante aqui no Brasil. Na verdade, aqui no Brasil temos uma unidade também da Cultura Au Care que fica em São Paulo. Então tudo que você vai tratar referente ao programa diretamente com a Cultura Au Care você precisa entrar em contato com a unidade de São Paulo. Eu sei que para alguns estados mais distantes existem alguns representantes que são como agentes que representam a Cultura Au Care que é para facilitar um pouco o contato com as candidatas ao au pair. Mas a unidade oficial da Cultura Au Care no Brasil é em São Paulo. Até existem outras agências que fazem o programa de au pair também no Brasil para os Estados Unidos, mas as mais conhecidas são essas. Quer dizer que são as melhores? Não necessariamente. Só são mesmo as mais conhecidas e as que eu tenho conhecimento porque foram as que eu tive contato. Como eu disse também em um vídeo anterior é possível você ser au pair sem agência. Para os Estados Unidos também existe essa possibilidade. Só que lembre-se, se você for sem agência para os Estados Unidos você estará indo ilegalmente. E isso não é nada bom. Primeiro porque você não tem quem vai te dar um amparo caso alguma coisa dê errado. E segundo que se alguém descobrir que você está trabalhando com visto de turista, por exemplo vai dar problema para você. Então se você quer ser au pair nos Estados Unidos eu recomendo ir com a agência mesmo. Só para conhecimento, como eu posso ser au pair sem agência? Através de um site que chama Au Pair World. Pelo menos é o site mais conhecido assim. Existem outros sites que você encontra famílias para ser au pair sem agência. Mas eu acredito que o Au Pair World é o mais conhecido e na minha opinião um dos melhores. Eu quero fazer um vídeo melhor falando sobre au pair sem agência mas só para esclarecer um pouquinho porque eu tive essa experiência com esses dois sites que é para ser au pair sem agência. Não quer dizer que eu estava querendo ser au pair sem agência mas eu acho que vale a pena você se inscrever em um desses dois sites para começar a ter experiência de como é uma application como é um perfil de uma au pair como que é o perfil das famílias e também serve para quem sabe você fazer skypes com famílias. Isso também é assunto para outro vídeo mas fazer skype com a família às vezes dá um pouquinho de nervoso ainda mais quem não está super confiante com o inglês. E através desse site au pair world ou au pair.com você pode criar experiência não quer dizer que porque você está fazendo um skype você vai viajar para casa daquela família é só uma experiência do mesmo jeito que você está falando com aquela família no dia seguinte você pode falar ah, estou conversando com outra família ou então ah, acho que não combinamos não seremos um bom match é só recusar a família falar através de uma tela não vai matar ninguém é claro nunca passe suas informações pessoais como conta bancária, endereço, nada do tipo através dos skypes ou mesmo por e-mail com essas famílias de sites sem agência mas voltando ao assunto da agência né porque a gente quer ir para os Estados Unidos trabalhar como au pair legalmente com todos os nossos direitos e deveres escritos no papel e regulamentado pelo governo como eu escolhi a minha agência? confesso que foi uma saga eu conheço o programa de au pair há muito tempo e faz tempo que eu já gostaria de fazer esse programa só que eu sempre via adiando uma hora por conta do serviço outra hora por falta de dinheiro estava enrolando, enrolando e nunca realmente decidia fazer o programa mas em novembro do ano passado eu decidi que era hora de eu fazer o programa até porque eu tenho 26 anos então eu já estava no limite da idade e se eu não fizesse esse ano eu não poderia mais ser au pair nos Estados Unidos que o limite é até 26 então em novembro de 2018 eu comecei a procurar das agências eu já tinha conhecido algumas agências quando eu conheci o programa porque eu fui atrás de informações pra ver como que funcionava direitinho inclusive eu já tinha participado de algumas palestras sobre o programa au pair só que como isso faz mais de 3 anos eu decidi procurar do zero de novo até decidir com qual agência eu ia fechar caso alguma informação tinha mudado eu moro na zona oeste da grande São Paulo e pra quem conhece aqui a região eu moro bem do lado de Alphaville e Alphaville tem um centro comercial que realmente se reúne tudo naquele centro tem muitas agências lá e na verdade eu acho que todas as agências que eu conversei tirando a cultural care foi tudo lá no centro comercial então em dois dias eu fiz literalmente um tour por todas as agências e eu só não consegui fazer tudo em um dia porque eu tinha que ir depois do meu horário de serviço então eu tinha que ir correndo porque as agências já estavam fechando mas foram dois dias que eu peguei tanto papel mas eu ouvi tanta informação sobre o programa que eu já sabia tudo de cor e salteado sobre o programa ao pé então pra quem também é aqui da zona oeste de São Paulo em Alphaville tem todas as agências que eu citei a CI, a IE, a World Study, a STB, a Experimento e a Travelmate a Travelmate ela não fica necessariamente no centro comercial mas ela é um pouquinho mais abaixo do centro comercial é só tipo caminhar, descer uma rua uns 10 minutinhos acho que não dá nem isso e a cultural care fica em São Paulo, na capital fica perto do Parque Ibirapuera para você se inscrever na cultural care você precisa assistir antes uma palestra sobre o programa você pode ir diretamente na unidade e assistir essa palestra pessoalmente ou assistir ela online no site da cultural care tem todos os horários o cronograma de todas as palestras que tem são várias palestras que tem semanalmente então tá curioso sobre o programa dá uma enteradinha lá no site da cultural care que você vai achar um horário disponível para você conhecer mais sobre o programa exclusivamente na cultural care a Experimento também faz palestras normalmente as palestras são em unidades e aí também você pode entrar no site e ver onde está tendo alguma palestra perto da sua região as palestras da Experimento não são com tanta frequência quanto da cultural care até porque da cultural care é obrigatório antes de você fazer a sua inscrição você assistir essa palestra a Experimento não tanto faz como tanto fez a palestra ela só existe para você entender melhor sobre o programa mas se você for na agência e perguntar para o agente como funciona tudo ele vai te explicar direitinho as outras agências que trabalham com a AuPair Care pelo que eu sei não tem palestras mas se você for na agência você também pode perguntar para quem trabalha lá principalmente se for alguém especializado no programa de AuPair que eles vão te esclarecer todas as suas dúvidas Dicas para escolher uma agência Sinceramente eu acho que você tem que sentir no seu coração se você já está um pouquinho desse mundo do AuPair você sabe que a palavra chave é o tal do feeling quando você vai escolher uma família você tem que sentir o feeling quando você vai escolher uma agência eu acho que você também tem que sentir isso tem muitos pontos que você pode levar em consideração para escolher sua agência mas não tem a agência perfeita até porque todo relacionamento depende de pessoa para pessoa em todas as agências que eu fui para pesquisar sobre o programa todo mundo me atendeu super bem então se eu fosse levar em consideração ah, quem me atendeu melhor eu ia escolher todas eu sei que tiveram muitas meninas que tiveram experiências ruins com o atendimento inicial e isso fizeram elas descartar algumas agências mas pessoalmente aqui nas agências da região oeste de São Paulo todo mundo me atendeu muito bem um fator bastante relevante que você pode levar em consideração para escolher sua agência é o valor sim, o valor muda muito de agência para agência a Cultural Care tem um valor quando eu entrei em contato com eles eles estavam em promoção de 50% de desconto então naquela época valia muito a pena porque a Cultural Care é uma agência meio cara então 50% de desconto estava um preço muito bom mesmo a Experimento na minha opinião é a agência mais cara no caso a Apia tanto que quando eu conheci o programa de Au Pair eu achei que eu nunca iria com a Experimento por ser a mais cara mas quando eu fui pesquisar sobre o programa era mês de aniversário da Experimento e também como era novembro estava todo mundo no Black Friday então também estava com um desconto muito bom mas eles tenderam esse desconto um desconto que era para ficar só no mês de novembro por conta do Black Friday até agora julho de 2019 ainda estão com o mesmo preço mantiveram o mesmo preço vamos torcer para que fique assim até o final do ano então se você está pensando em ser Au Pair já corre atrás aí das agências e vê qual que está em promoção aí tem a Au Pair Care que tem várias representantes aqui no Brasil o valor muda muito de agência para agência eu lembro que na época que eu fui pesquisar a CI era a mais cara da Au Pair Care era um valor absurdo pela época estava em Black Friday e ela era a única que não estava tendo promoção a World Studios estava em promoção mas eu não lembro agora o valor a STB era a mais barata na época estava a 400 dólares o programa e a AI também estava com preço razoável digamos assim eu sei que tem muita gente que fala escolhe a agência mais barata porque todas as agências são iguais pode ser que sim mas eu decidi escolher a minha agência realmente pelo que eu senti no meu coração outro fator que você pode levar em consideração para escolher sua agência é a proximidade da sua casa eu moro numa região que eu faço acesso a muitas coisas então para mim não seria um fator muito relevante para a minha escolha mas eu sei que tem meninas que moram mais afastados da grande metrópole e não tem tantas opções de agências como eu então às vezes realmente é melhor escolher uma agência que você teve um bom atendimento e é mais próximo da sua casa porque se você precisar ir na agência uma, duas, três mil vezes vai sair muito mais barato do que você ter que ficar pagando passagem tendo que viajar às vezes né eu sei que tem algumas agências que realmente são longe das cidades de vocês então às vezes escolher uma agência que é mais próxima da onde você mora o acesso vai ser mais fácil é um pouquinho melhor tem algumas meninas que escolhem a agência pelo fluxo de família que seria isso depois que você fica online tá lá o seu perfil onde as famílias vão começar a ver o seu perfil né o que você gosta qual é a sua experiência e tarará todos os detalhes da sua vida e tem algumas agências que tem fama de não ter tantas famílias no perfil isso é muito relativo eu vou falar disso em um vídeo específico mas tudo vai depender também o fluxo de famílias no seu perfil quantas famílias vão ver o seu perfil vai depender muito do seu perfil no caso das suas experiências das suas características e também pode depender da época do ano tem épocas do ano que mais famílias procuram au pairs tem épocas do ano que menos famílias estão procurando então é bem relativo mesmo só pra quem tá curioso a fama é que o fluxo de família na cultura au pair é maior em segundo lugar vem a APIA au pair na América e em terceiro au pair care mas isso dá pra entender porque é pelo tempo de experiências que cada agência tem com o programa au pair a cultura au pair au pair é a agência que realmente tem mais famílias inscritas pela cultura au pair a APIA também tem muitas famílias inscritas e a au pair care por ser uma agência um pouco mais nova tem um pouco menos de famílias inscritas mas não quer dizer que por conta disso você não vai ter famílias procurando seu perfil você vai ficar lá meses e meses sem nenhuma família entrando em contato com você e nunca vai achar uma família eu acho que tudo acontece da maneira e na hora que tem que acontecer uma coisa boa pra observar também é o feedback de cada agência e isso eu não digo só das representantes aqui no Brasil das agências originais lá dos Estados Unidos mesmo dá uma pesquisada na internet vê qual a agência que tem mais ou menos reclamações vê como é a opinião das pessoas que já tiveram experiências com essa agência isso é importante não ver só a opinião das au pairs né vê se tem a opinião também das famílias até porque o jeito que as agências vendem o programa pra gente que vai ser au pair e o jeito que as agências vendem o programa pras famílias é diferente então é bom dar uma olhada nisso também entra no site oficial da agência nos Estados Unidos no caso a cultural care a apia e a au pair care e vê como que o programa é vendido pras famílias vê qual é a opinião das famílias sobre aquela agência e sobre o programa em si porque é importante você saber qual é a intenção das famílias ao contratar uma au pair no caso o que está motivando a família ao contratar você com uma au pair dela e a forma como as agências mostram o programa pras famílias você tem uma ideia de o que aquela família está esperando que eu seja com uma au pair mas afinal de contas Fantine qual foi a agência que você escolheu? e aí que você escolheu? Obrigado.